Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, né, como hoje é segunda-feira, primeiro de tudo, como sempre, eu quero desejar uma ótima semana a todos vocês. E é o seguinte, hoje, dia 4 de maio, é oficialmente o dia do Star Wars, por isso, né, que no lobby do jogo tem todo esse design do Star Wars, tá ligado? Lembrando que os itens do conjunto do Star Wars vão ficar na loja até amanhã e o Sabe de Luz vão ficar no jogo até amanhã também, tá ligado? Então, se você quiser aproveitar, né, o que tem do Star Wars dentro do jogo, amanhã, né, eles já vão ser removidos aí tudo do jogo. Não sei se vai ser amanhã de manhã, de tarde ou de noite, mas enfim, amanhã tudo que tem do Star Wars vai sumir do game, ok? E olhem só, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o concurso de spray. Bom, todo mundo sabe, né, já comentei no canal diversas vezes, o concurso acabou ontem de manhã e um dos sprays que eu comentei no canal, né, que eu mostrei na verdade para vocês foi esse spray aqui, né, criado por um usuário da comunidade que eu achei muito, muito insano aí do meme do caixão, né, que ali tem o time Sombra, né, que são os capangas Sombra como se fossem os homens do caixão e o caixão, né, do time Espectro com o fantasma em cima. E de acordo com alguns vazamentos e rumores na comunidade, esse aqui foi o spray que ganhou o concurso e vai se tornar oficialmente no spray no Fortnite no futuro. Mas olhem bem, isso aqui não é confirmado, pelo que eu notei é apenas uma especulação mas muitas pessoas mesmo estão comentando que esse spray ganhou o concurso mas como eu falei, nada oficialmente confirmado, de qualquer forma, se esse aqui, né, foi o campeão do concurso com certeza eu vou ficar muito feliz, já que o spray, né, ficou muito, muito lindo mesmo mas quando algum anúncio, né, for feito oficialmente pela Epic Games a respeito do vencedor do concurso é claro, eu vou falar aqui no canal para vocês e isso é apenas um rumor, ok? E rapaziada, um assunto bem interessante também é sobre dois gestos que foram removidos dentro dos arquivos do jogo na última atualização. De acordo com o Lycra, Fire e Monkey, dois gestos estavam sendo desenvolvidos pela Epic Games e eles foram adicionados nos arquivos na versão 12.40, o gesto em comum chamado Hands Up e outro gesto em comum chamado Look Me Up. Só que na atualização da versão 12.50 da semana passada e esses dois gestos foram totalmente removidos dentro dos arquivos do jogo. Provavelmente a Epic Games descartou a ideia do lançamento dos gestos como já aconteceu no passado, né, algumas danças e skins também já foram removidas nos arquivos e nunca mais foram lançadas mas também é bom deixar ao visto, né, que muitas vezes alguns itens que são removidos dos arquivos acabam sendo lançados logo depois. Pode ser então que a Epic Games está desenvolvendo esses gestos em segredo, tá ligado? Pra não ser vazado pelos Lickers, de qualquer forma, né, outra parada importante é que de acordo com o Fire e Monkey só tinha sido encontrado dentro dos arquivos o nome e a raridade dos gestos, a gente não sabia como que eles vão ser de fato dentro do jogo então eu acho, né, que esses dois gestos nunca mais vão ser lançados no futuro de qualquer forma, eu achei uma informação interessante pra ser comentado aqui no vídeo também. E, manos, olhem só, outra parada muito legal que tem a ver com vazamentos é sobre novos desafios que possivelmente vão ser lançados muito, muito em breve. De acordo com o Licker Forte Tori, na última atualização foi encontrado nos arquivos um conjunto de desafios chamado Evento Storm The Agency então possivelmente esses desafios vão ter relação, né, com o evento ao vivo final dessa temporada todo mundo sabe que provavelmente vai acontecer lá na agência por conta daqueles dispositivos que ficam no local, tá ligado? Só que de acordo com os Lickers, não foi encontrado nenhum desafio, né, nesse conjunto só foi encontrado de fato o nome do conjunto dos desafios só que uma parada importante é que o Licker acabou vazando três barras de ouro que você vai encontrar dentro da sala do Midas como dá pra ver agora nesse vídeo aí, olhem só. Como deu pra ver, ele coletou três barras de ouro dentro da sala do Midas mas quero deixar bem claro que esse vídeo aqui é apenas um vazamento as barras de ouro ainda não estão, né, de fato dentro do jogo então é muito provável que esse desafio de você encontrar as barras de ouro vai fazer parte do conjunto de desafios chamado Evento Storm The Agency então fiquem ligados, né, muito provavelmente na próxima atualização massiva mais coisas vão ser vazadas a respeito desses novos desafios, né, que vão ser lançados até o final dessa temporada assim, né, quando tiver mais informações sobre isso, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal mas pelo jeito, Epic Games tá preparando muitas coisas até o final dessa temporada aí pra gente, né e manos, eu comentei com vocês que na última atualização foi atualizado dentro dos arquivos do jogo o pacote das lendas vulcânegas então possivelmente o pacote vai voltar no jogo em breve, né pois bem, uma coisa muito interessante é que hoje esse pacote já foi colocado à venda na loja em algumas plataformas lá do Japão, como dá pra ver na tela então é muito provável que esse pacote vai ficar disponível na loja aqui no Brasil já nas próximas horas então se você gosta muito aí do pacote das lendas vulcânicas e não teve a chance de comprar no ano passado ele vai voltar, né, muito, muito em breve quando ele oficialmente voltar na loja aqui no Brasil e eu vou atualizar vocês aqui no canal também de qualquer forma, já prepare seu dinheiro, né caso você vai querer comprar esse pacote na conta e eu acho legal mostrar aqui no vídeo também essa concept que eu achei bem interessante postada lá no Reddit pelo usuário chamado Worry a ideia dele é de um novo item para você criar capangas todo mundo sabe que nessa temporada lançou a Granada de Engodo que faz um clone da sua skin mas essa ideia aqui, na verdade, é para criar capangas assim como a Granada de Engodo cai em pilhas de 3 e quando você joga, né, cria apenas um capanga só que o diferencial desse item é que todo mundo sabe que a de Engodo, né, o clone da sua skin não causa dano nos oponentes apesar de dar tiros, não causa dano, tá ligado? e essa Granada aqui dos capangas o capanga sim que você cria causa dano apenas nos oponentes ele não mira em você e dura 30 segundos também sinceramente achei uma ideia bem interessante pena que agora, né, estamos no finalzinho dessa temporada então não sei se na próxima temporada os capangas vão continuar no mapa mas Epic Games poderia ter pensado em lançar esse item durante essa temporada de qualquer forma e eu achei uma ideia bem bacana para ser mostrada aqui no vídeo então deixa embaixo nos comentários o que você achou dessa ideia aqui e galera, vocês sabem, né, que eu sempre falo aqui em alguns vídeos do canal algumas datas importantes, né, de eventos, temporadas e tudo mais e olhem só hoje, dia 4 de maio completa exatamente um ano aí do evento ao vivo da abertura do cofre, né da erupção do vulcão que foi o evento ao vivo da oitava temporada um evento muito, muito legal e infelizmente, né, o evento pra mim naquela época não aconteceu na partida acabou bugando, tá ligado? mas eu achei aquele evento muito sensacional e foi um evento de extrema importância no jogo afinal, foi durante o evento que Torres Tortas e Via do Varejo acabaram sendo destruídas Torres Tortas nunca mais, né, voltou como era antes na nona temporada chegou o Torres Neo e também chegou o Super Shopping no lugar de Via do Varejo mas Via do Varejo acabou voltando na décima temporada e voltou agora também nesse capítulo 2 mas foi, né, no evento de fato da abertura do cofre da erupção do vulcão que Torres Tortas nunca mais voltou no jogo então hoje, né, completa um ano exatamente que Torres Tortas nunca mais, né, apareceu dentro do mapa do Fortnite então deixe embaixo nos comentários se você sente saudades aí da versão inicial de Torres Tortas e se você gostou bastante aí desse evento ao vivo aí da oitava temporada do jogo, né hoje completa um ano aí desse acontecimento importantíssimo na história do Fortnite e por fim, goreizar o último assunto que eu separei aqui é esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado ElderDareSFW acho que é assim que se fala enfim, ele mostra no vídeo uma maneira muito mais fácil de você matar um oponente que está usando o sabre de luz como eu falei no início desse vídeo amanhã mesmo o sabre de luz já vão voltar para o cofre mas eu acho bem legal mostrar essa técnica aqui no canal porque o sabre, né pode voltar no futuro de novo e eu sei que é um item extremamente polêmico na comunidade muitas pessoas não gostam do sabre consideram o item extremamente apelão e tipo assim, né todo mundo sabe quando você usa o sabre você pode se proteger aí dos tiros dos oponentes tá ligado? mas um detalhe bem importante é que você não pode se proteger de danos explosivos como por exemplo da C4 e nesse vídeo o cara mostra uma maneira muito, muito fácil utilizando o C4 para você matar um oponente que está usando o sabre de luz olhem só como deu para ver o oponente estava se defendendo o tempo inteiro com o sabre de luz mas o cara simplesmente jogou uma C4 e o oponente não teve o que fazer foi para o Beleléu já que o sabre não protege de danos explosivos então se você está jogando uma partida e você encontra aquele oponente muito chato que fica 100% das vezes se protegendo com o sabre de luz é só você carregar uma C4 na mochila que você não vai mais se estressar como deu para ver no vídeo uma kill é muito, muito fácil então achei uma dica bem legal para mostrar aqui no vídeo também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui para você ficar ligado que até o final dessa temporada mais desafios vão ser lançados que possivelmente você vai conseguir mais experiência na sua conta e quem sabe conseguir todas as skins douradas desse passe de batalha e possivelmente os desafios vão ter relação com o evento final dessa temporada mas como eu falei por enquanto apenas vazamentos se tiver uma outra novidade sobre isso eu vou atualizar vocês aqui no canal e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias novidades e tudo mais e para todo mundo saber que hoje completa exatamente um ano do evento do vulcão que aconteceu no ano passado na oitava temporada que removeu torres tortas do mapa então é para todo mundo deixar nos comentários se vocês sentem saudades de torres tortas e no mapa do Fortnite ou não então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui